LTV Ah, não acredito! Não consegue acertar um chute, porra! Olha lá! Filho da puta, descantei, que lindo! É o Steve! Ah, outro descantei pra gente! É o Steve! Olha lá! Futebol! Futebol! É gol! O que tu tá vendo aqui, então? Porra! O cara tem uma torcida errada aqui, menino! Fala, sai fora! O cara não consegue fazer um gol, menino! Fair play performance! Fing stress! É óbvio, meu irmão! A gente tá perdendo, porra! Ah, a gente não consegue acertar nada! Olha isso, menino! Caralho, cara! Tá dando não! Drink! Tá bom! Whisky! Hot dog! Não, não, só o whisky tá bom! É! É! Caralho, meu irmão! Nem consegue acertar nada! É! 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 Drag queen! Que porra é essa, maluco? Drag queen! Que porra é essa? 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 Tá maluco? Que porra é essa? Tá louco? Deve ser que ele deu um erro aqui... Deu erro de quê? Que porra de erro é essa? Que porra é essa? É! Relaxa! Eu vou falar com ele! Ela é um pouco boa! Se liga, meu! Presta atenção! Ela é um pouco boa! Desculpa! Vou cuidar dela! Caralho! Escuta a porra do passe, filho da puta! Será hoje não aceita um passe ainda, cara? Caralho! El Steve! 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 El Steve!